Oi gente, tô aqui de novo pra gravar mais um vídeo pra vocês, o vídeo de hoje se chama O que tem de novo? E eu vou mostrar pra vocês várias coisas novas que tem no meu guarda-roupa, o que eu recebi, o que eu comprei, o que eu ganhei, enfim, várias coisas novas adquiri no meu guarda-roupa e vou compartilhar tudo com vocês, faz tempo que eu não gravo vídeo de comprinhas e coisas desse tipo, então tem várias coisinhas, então vamos lá conferir se você quer saber o que é de novo do meu guarda-roupa, vem comigo, assiste a ouvir Primeira coisa, que é tipo, o meu queridinho, eu ganhei agora pouco, eu ganhei não, eu recebi agora pouco, eu encomendei no ebay e chegou agora pouco, foi meu chapéu plopéu gente, eu tô muito apaixonada por isso aqui, sério, acho que eu vou continuar gravando vídeo com ele agora, eu encomendei esse chapéu tipo, há muito tempo no ebay e só que logo depois que eu encomendei, não vou tirar né, logo depois que eu encomendei eu recebi um e-mail dizendo da loja do ebay, como se tivesse acabado, não tivesse mais em stock, eu fiquei super chateada e tal, e quando foi essa semana, chegou aqui, quem me acompanha no snapchat, eu postei um vídeo da minha felicidade recebendo isso daqui e é isso, eu paguei, eu ainda paguei muito caro, eu paguei 15 dólares nele, dá tipo, 50 reais quase, foi carinho, mas aqui as lojas estão vendendo por 120 e eu quero muito começar a fazer look do dia externo e eu comprei esse chapéu aqui pra isso, pra fazer look externo, tá chegando inverno, eu acho que os looks vão ficar bem bonitos, então primeira coisa que eu tô amando, meu chapéu flop, ah ele ficou um pouquinho grande pra minha cabeça, mas eu acho que só em foto dá pra usar. Outra coisa é que eu ganhei da minha tia, mas eu tô muito, muito, muito apaixonada, é esse salto aqui, amarelo, só faz um tempão que eu recebi ele, que eu ganhei ele, só que eu ainda não consegui usá-lo, mas ele é muito confortável e eu tô muito louca pra usar ele, ele é da Carmélia e ó, ele é tipo uma super imitaçãozinha do da Arezzo e esse salto grosso e a meia pata deixa ele super confortável, eu tô louca pra usar, tô apaixonada por esse sapatinho. Outra coisa que também foi minha tia que me deu, que eu adorei, foi essa calça aqui ó, vocês sabem que eu não sou muito fã de calça jeans, mas essas calças diferentes assim eu gosto e eu acho que não dá pra ver em foto, mas ela não é jeans, ela é de um tecido bem diferente, é bem molinho e ela fica bem folgada no coco, fica lindo, 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 eu só usei ela uma vez pra ir pra faculdade e eu usei com a rasteirinha e super simples, mas o look ficou bonitinho mas eu tô louca pra usar ela numa ocasião mais elegante, tipo com escarpão, eu acho que vai ficar bem bonito então ela é bem versátil, dá pra usar durante o dia, durante a noite, eu achei muito linda e muito diferente o tecido dela é bem diferente, é bem gostoso e eu também amei e ainda de calça, eu tô começando a gostar de calças, calças mais diferentes, essas calças jeans comum eu não sou muito fã não aí eu comprei, eu tava precisando de umas calças, porque como eu odeio comprar, eu passo um tempão sem comprar calça jeans e aí eu comprei essa daqui ó, que ela é preta, normal só que a cintura dela é bem alta, bem alta, fica muito lindo essa minha calça, tipo, eu tô usando de manhã, de tarde, de noite todos os momentos, porque eu acho que fica muito elegante, muito, muito, muito se eu botar um salto, fica super chique se eu botar uma sabatilha, fica muito bonito então eu tô amando essa calça, foi a melhor compra, com certeza outra coisa que eu comprei, pera, deixa eu pegar aqui foi essa bolsinha aqui, ó que linda ela é da C&A, eu comprei na C&A, ó e ela tem uma alcinha assim e tipo, foi amor à primeira vista eu amei, ela tá cheia de coisa, por isso que eu não vou abrir, ó tem um bolso aqui tem um aqui, um aqui e ainda tem os bolsinhos do meinho aqui então tipo, ela é uma alcinha pequena mas cabe muita coisa eu tô amando, eu tô usando ela no dia a dia pra vocês terem uma noção de tanta coisa que cabe aqui dentro e ela custou 80 reais eu achei ótimo o preço tá todo mundo falando que ela é linda todo mundo me pergunta onde eu comprei e foi na C&A e foi 80 reais eu tô apaixonada por essa bolsa também e agora eu tenho alguns produtos de beleza não, eu tô amando batom líquido na verdade eu só tenho usado batom líquido ultimamente e nesses últimos dias eu adquiri esses três esses três não, esses quatro esses três são da Ricoste que sinceramente de todas as marcas que eu testei eu tenho várias marcas de batons líquidos a Ricoste foi a melhor de todas e a mais barata, sério a qualidade desses batons são muito boas porque ele não fica tão seco sabe, ele seca mas não sei, não fica eu não sinto que prejudica a boca tanto quanto os da Dylos ou o da NYX então eu tô apaixonada eu quero comprar a coleção inteira mas por enquanto eu comprei esses três ó, o primeiro é o Zap Zap o segundo é o Charme e o terceiro é o Dish o Zap Zap e o Charme são imitaçõezinhas da Dylos esse daqui é o que eu tô usando agora e ele é quase idêntico ao Fru Fru e esse daqui é idêntico ao Marsala então eu tô adorando porque eu prefiro a qualidade dos da Ricoste e as cores da Dylos são lindas então eles tão fazendo tipo as cores da Dylos com a qualidade da Ricoste então eu tô amando esses três batons e eu também comprei esse daqui no AliExpress já faz um tempão chegou agora pouco que é tipo minha cor preferida uma das minhas cores preferidas ó é daquela marca chinesa que eu já falei que eu amo os produtos dessa marca e eu amo a qualidade desse batom ele fica bem seco o cheirinho também de Tutti Frutti então eu tô usando basicamente só esses quatro batons tanto durante o dia quanto a noite eu tô amando esse rosa aqui é uma cor bem diferente eu tô apaixonada o Marsala eu tô numa vibe também um pouco nude então eu tô usando muito esse Marsala aqui e é isso de batom foi isso agora tem alguns produtinhos de beleza eu vou mostrar shampoo usando vários shampoos ao mesmo tempo e eu resolvi compartilhar isso com vocês aqui quem me acompanha no Snapchat até já viu um vídeo de comprinhas de shampoo que eu mostrei lá mas é porque é assim é o seguinte eu usava o alce eu comprei um alce normal daquele tamanho normal shampoo e condicionador e comecei a usar e tipo eu me apaixonei ficou tipo era um escorra no meu cabelo então eu me apaixonei amei e aí eu louca fiz a louca encomendei um de 800ml no shampoo e condicionador e três três minutos e aí eu acho que desde o ano passado desde o começo do ano passado que eu só uso alce eu não tenho outro shampoo não uso outro shampoo eu só uso alce e isso não é legal porque eu acho que vocês sabem o cabelo acostuma e o que aconteceu foi que o meu cabelo acostumou então no começo eu passava o alce e era maravilhoso e agora eu já passo parece que eu nem passei shampoo nem nada só que ainda assim com o alce demorou muito pra pra o meu cabelo acostumar durante muito tempo o alce ficou um efeito bem bonito eu acho que possa ser porque também foi quando eu cortei o meu cabelo e tipo eu tirei todas as pontas estragadas meu cabelo tava super bem conservado e eu acho que o alce ficava tão bonito por causa disso meu cabelo tava bem tratado agora ele já tava mais detonadinho eu acho que possa ser por isso também que não tá fazendo tanto efeito e aí eu comprei vários shampoos baratinhos pra alternar com alce pra não meu cabelo não acostumar tanto aí eu comprei esse daqui da Puntaine que eu tô amando o cheiro é muito gostoso ele é tipo douradinho e eu amo o shampoo da Puntaine pra mim segundo o alce é o shampoo que melhor se encaixa no meu cabelo deixa o meu cabelo muito bonito e eu mostrei no snapchat que eu peguei na promoção esse shampoo custa 30 reais e eu comprei ele por 10 mas não tinha condicionador então eu tô alternando o alce com esse shampoo aqui com esses dois aqui da Cleaning Hair da Miele que eu recebi no evento da Bodytech na academia que tem aqui em Recife e eu recebi esse shampoo aqui eu tô alternando também porque é incrível gente a primeira lavada de qualquer shampoo no meu cabelo fica maravilhoso e aí tipo eu uso esse e no outro dia eu uso outro eu uso outro e aí meu cabelo vai ficando muito bonito sabe e também eu tô usando alternando com esses dois e o alce esse daqui da Vela que eu tô usando esse shampoo com a hidratação então eu tô adorando fazer isso eu comprei vários shampoos baratinhos e tô usando um por dia então é isso um cara diferente que eu nunca mostrei aqui mas que eu tenho que mostrar porque eu tô apaixonada é esse desodorante da Giovanna Baby eu nunca mostrei desodorante aqui mas sério gente esse tem cheiro de Giovanna Baby é minha infância dá vontade de fazer assim sabe pra sair o inteiro é muito cheiroso e ele segura muito o cheiro porque você não vai ficar fedendo nunca com esse perfume porque ele é tão cheiro esse perfume com esse desodorante porque ele é tão cheiroso que tipo não você não vai ficar fedendo nunca e eu tô amando ele não é muito caro ele custa tipo 15 reais 16 e eu comprei também na promoção ele tava por 10 reais e eu tô usando ele acho que eu vou usar ele pra sempre agora tem esse tem o azul eu nunca testei o azul não mas eu tô amando muito cheirosinho e aí agora eu tenho alguns produtos da La Roche que eu não sei quem me acompanha no Snapchat também mas isso eu também postei no Instagram que eu achei um press kit do Pop Day que veio com vários produtinhos da La Roche um eu já tinha eu já testava há muito tempo e os outros dois eu ganhei no press kit eu vou mostrar três produtos da La Roche aqui pra vocês o primeiro é esse aqui que é um gel desincrustante eu não sei o que é isso mas tipo ele tem ácido salicítico e ele é o indicado pra peles oleosas e acneicas eu comprei porque minha pele tava super detonada tava horrível e aí eu queria testar uns produtinhos da La Roche e aí eu comprei isso aqui e gente isso é muito bom tá ajudando a deixar minha pele super sequinha e tipo ele é aquele produto que age meio que de imediato sabe quando você passa na pele você sente sua pele totalmente diferente fica muito macia muito lisinha e assim eu tô muito apaixonada por isso aqui a minha pele também se acostuma com o produto eu tenho certeza que quando esse potinho acabar eu não vou comprar outro porque minha pele acostuma por isso que eu comprei também o tamanho pequenininho porque tem esse e tem um grandão mas é muito bom muito bom eu já usei esse quase todo ele já tá tipo mais ou menos por aqui na metade e eu super indico pra quem tem pele oleosa é muito bom eu não lembro acho que ele foi 30 ou 50 reais não lembro a ver pra falar pra vocês não lembro mesmo e aí eu recebi no prescrito vários tradutinhos e dois eu gostei muito o primeiro é esse protetor solar aqui ó ele não tem cor é normalzinho e o que eu gostei desse protetor primeiro que ele não tem cheiro de protetor solar e eu ando na caça do protetor solar sem cheiro de protetor solar porque eu não suporto aquele cheiro de praia e o que eu tinha que meu dermatologista indicou tinha muito cheiro de praia eu não conseguia usar então eu tava terminando que eu não tava nem passando protetor solar e outro problema também que me incomoda muito é a oleosidade eu já tenho pele oleosa então eu tenho um pouco de receio na hora de usar protetor porque eu sempre acho que eu vou deixar minha pele oleosa e gente esse protetor aqui segura a oleosidade da minha pele ele tira a oleosidade da minha pele posso dizer assim porque ele fica muito seco eu usava um que eu até fiz em resenha no blog que eu passava e ele deixava a pele oleosa e depois secava esse daqui não você passa ele já tá sequinho na sua pele eu achei muito, muito, muito bom tô apaixonada por esse aqui ele tem fator de proteção 30 e ele é um gel em creme com toque limpo também pra pele oleosa ou a quineca então mais uma dica aí pra quem tem pele oleosa e outro produtinho que é o último que eu achei super inovador sério eu achei muito legal esse daqui é esse Eva Claire BB não sei o que falar isso mas esse produto aqui esse meu é uma mostrinha esse produto tem a proposta a propaganda dele não tem aquele efeito do photoshop que deixa a pele com cara de boneca pronto isso aqui promete isso eu tinha escutado falar horrores da L'Oreal todo mundo fala que é muito bom que deixa realmente com cara de boneca mas eu nunca nem vi pra comprar aqui no Brasil e eu recebi no preço do Pop Day e esse daqui e gente eu achei isso muito legal muito, muito, muito eu não vou conseguir mostrar pra vocês porque o foco da câmera tá distante mas ele tem uma consistência é como se fosse um mousse e quando você passa na pele ele vira um pó e é muito interessante porque ele uniformiza a pele inteira eu achei isso muito mais porque se você não quiser usar base nem nada isso aqui já resolve muito eu quero muito encontrar um grande pra comprar porque isso aqui com certeza eu vou comprar eu adorei mas essa mostrinha vi muito produto vi todas as mostrinhas da La Rocha essa foi a maior e eu também tô muito atrás do da L'Oreal pra testar e eu achei esse produto muito inovador vou fazer a resenha dele lá no blog pra mostrar pra vocês a consistência tudo direitinho por isso que eu não vou mostrar ele tão de perto aqui então esse daqui ele é um uniformizador anti oleosidade e é exatamente isso que ele faz pra mim que tem um sinusite eu tenho algumas partes da pele bem vermelha minha pele também é sensível então eu tenho umas partes vermelhas e tenho sardinha quando eu passo tipo ele deixa minha pele toda uniforme sem as partes vermelhas sem as sardinhas ele dá uma super uniformizada deixa a pele natural mas coberta e a consistência dele é bem diferente eu amei tô muito chocada com esse produto aqui e é isso eu acho que foi isso é isso que tem de novo no meu guarda-roupa não foram tantos produtos eu tentei ser o mais breve possível pra não deixar o vídeo muito longo nem tão cansativo e é isso é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo me mandem sugestões de vídeo porque minha criatividade não tá muito boa esses dias então deixa aqui embaixo o que é que vocês querem que eu grave não se esqueça de se inscrever no meu canal de curtir o meu vídeo pra ajudar na minha divulgação por favor não esquece de curtir e de me acompanhar nas redes sociais que eu acho que é muito mais divertido me sigam no instagram arroba blog raizacidrim no snapchat raizacidrim eu tô sempre postando minha vida lá e é isso um super beijo até o próximo vídeo tchau 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 tchau